faa tá ligado com os youtubers pra ganhar visualizações falam FAAAAAAAA AHAHAAA LA GALERA FAAAAAA LA GALERA FAAAAAAY MA GALERA eu não sei o que eu vou fazer, não vai tomar a figa FAAAAAAALA GALERA e aí galera, beleza? e quem tá falando aqui é o Lucas Neto e hoje a gente tá pra um vídeo muito... Lucas Neto não vai falar o Lucas Neto é o Niaw e hoje o Niaw Breno se você me conhece com o Breno, tamo junto e eu sou filho de um médico um cagato foi Breno Eu vou ficar no meio. 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 Eu não vou ficar no meio. Pega três de uma vez. Calma cara, eu santa. Vai logo Luciene, porra. Eu vou ficar com esse parceiro. Pega um cachorro aqui. Tá pegando muito espaço. Puxa de se lascar. Tu quer ficar no meio porque tu quer cachorro. Não, o curso mais é parecido daqui. Quer o único de cor diferente aqui? A sangue inteira não, ele fica... Ele não muda. É só pra fazer mais barulho. O tempo todo ele fica... Tá latindo, é? É um cachorro. Caga com esse cachorro de 14 anos. Talvez ele não saiba fazer barulho. Cala essa boca, Antônio, aí se eu não sei, porra. Eita, que fila da... Ô mini, veste de brincadeira. Né, Antônio, só ficar brincando de luta. Negócio sério aqui. Fala galera aqui no canal. Não é meu, não é meu. Não é meu, não é meu. O vídeo hoje é pra ver se vocês conhecem muito bem o seu amigo. Seu amigo maravilhoso do peito. Porque hoje eu vou fazer uns... Cadê ele? Eu vou fazer umas perguntas. Pra vocês, e vocês vão ter que acertar. Quem acertar vai ganhando ponto. Quem perder, mano. Desafio. Desafio, desafio é desafio. Eu já tô acostumado com isso, mano. É, mano. Tô achando uma injustiça... Tanto é que eu vou deixar o canal dele na descrição só porque ele perdeu o desafio dele. Eu tô achando uma injustiça, sabe por quê? Primeiro. Você conhecia ele a muito mais tempo do que eu conheço. Nada, mas é perguntas de 2002 pra cá. Quem ficar tomando o dedo pra cá? Você vai ver, você vai ver como as perguntas vão ser foda-se. Oi. Não precisa se inscrever aí não. Só quem vai escrever sou eu. Mas vai ter que falar ao mesmo tempo. Se não falar... Eita porra. Se não falar ao mesmo tempo, quem falar primeiro e o outro não falar perto. Tô dizendo outro. Oxê. Pra não roubar. Primeira pergunta. Facilha, facilha. Você sabe que a gente tem um canal chamado Que eu não vou falar pro povo não pesquisar. Cala. Vou cortar, vou cortar. Beleza, você sabe. Eu fui um cara que quis criar esse canal. Mas eu tinha inspiração em um youtuber. Qual era o youtuber que eu me inspirava pra fazer? Pra chamar vocês pra fazer um videojão. Como você é burro... Cara, deixa eu falar, cara. Ele tem que escrever a resposta. Você não entendeu isso? Eita. Tá querendo machucar. Tá pra ficar inteligente. Eu vou escrever. Não roubem, não bobem. Na moral. Não... Eu vou molecular. Fala ao mesmo tempo. Aruapelico... Esse é o tal do mula. Tem muita gente que tem dó do mula. Deixa eu botar. Ela é bu... Ela acaba... Desceu. 3... 2... 1... É do do... Errou os dois. Japa. Vai filar. Japa. Vai filar. O primeiro canal que eu acessi foi o Japa. Ó aqui ó. Cadê? Japa. Lembra não da vingança de John não? Foi inspirado no Japa mami. A segunda pergunta é... Facilha, Facilha. Qual foi o ano que eu criei o canal... Nelcanove? Essa aí tá um baba-osso. Baba-osso. Deixa eu contar. O adiantado do caralho. Essa aqui vai ser muito fácil. Eu não sabe nada. Ficou? Cê só criou o caralho. 3... 2... Pera aí, pera aí. Té, eu acho que não sei lá. 3... 2... 1, vai. 2026. Aê... Eu só acertou, 2016. aí, muleque, pô. Vai trono na cara, ó. É porque tá na câmera frontal e fica... 2016 você aqui, beleza? Mjueuuu o mês de 2016. Eu juro é você. Assim. É o meu primeiro vídeo alguém que vocês sabem foi o Playstation 2, hein? Eu quero que vocês digam qual foi o primeiro jogo de Playstation 2 que eu zerei. Peraí, peraí, dê um tempinho. Não, tempinho não, eu vou dar alternativas, vou dar alternativas porque essa tá difícil. Primeiro, Super Mario World, segundo, Power Rangers, terceiro, Sonic e quarto, Metal Slug. Vocês que... Metal Slug. Não, ele vai descrever, pô. Descrever... Sonic, Metal Slug, Mario... Brandon jogava pra caralho só, mas... Power Rangers... Power Rangers, eu não lembro que ele falou uma coisa com o Power Rangers já. 3, 2, 1, vai! Metal Slug! Eu ouviu, Zé. Sério? Power Rangers. Eu ia falar, velho! Eu falei com o Power Rangers. Power Rangers, cara. Eu juro que tu ganha dizer, velho, mas só que eu preciso. Sonic é um jogo muito de infância dele que ele gosta, aí eu... Só que eu lembro que ele já jogava... Ele me falou uma vez que já zerou o Power Rangers pro primeiro jogo. Eu lembro que... Eu lembro que ele já falou que já zerou o Metal Slug. Sonic eu sabia que ele já zerou. Eu já zerei todos que eu falei, cara. Sim, mas o Sonic você já jogou no computador. Vocês sabem que... Eu gostava muito da Breckman, né? Como o Aruan não tá participando mais... Eu disse que eu deixei de assistir um pouco a Breckman. Você gostava do Aruan. Não, eu gostava do Aruan, mas eu assisti a Breckman, tá ligado? Só que eu deixei de assistir a Breckman por causa disso e tal. Mas tem um youtuber da Breckman que eu assisto. Só um. Eu quero que vocês digam qual é. Espera aí, tá quanto pra cá? Tá 2 a 1 pra Arthur, que ele acertou a de 2016 e você errou. Então não é 2 a 1, é 1 a 0. Eu sei qual é, bora. Não, mas tem vários que vocês estão acertando também. É 1 a 0. É 1 a 0. Pronto, hein? É 1 a 0, beleza, vá. 3... 2... 1... Portuga. Eu falei primeiro, eu falei primeiro. Oxê. Não vai ter isso não, cara. Adoro isso, então. Agora, os caras me conhecem mesmo. Qual foi o mês de criação do meu canal? Ah, eu sei que é fuder. O mês. Um mês, um mêszinho, um mêszinho. Eu ia botar até o dia, mas... Aí você não vai tá fudendo, né, velho? Vai, Fandinho. Quer dar alternativa não? Quer botar a hora também? Não, bota a alternativa. Bota a alternativa. Letra A, junho. Letra B, julho. Letra C, agosto. Ou letra D, setembro. Que é o mês de aniversário. Vamos lá. Eu sabia, cara. 3... 2... 1... Agosto. Tamo junto, cara. Aaaaaaah! Agosto. Foi agosto. Eu pensei em palavras, hein. É, não. Eu sou foda, meu. Eu sou foda. Vocês sabem que eu assisti muito. O primeiro youtuber que eu assisti no Youtube foi o Japa, né? Só que depois o Japa postava um vídeo a cada 3 anos. E meu segundo youtuber pra favorito depois do Japa. Eu quero que vocês digam quem foi. Depois do Japa. Depois do Japa. Quem eu mais assistia no Youtube? 3... 2... 1... Aruan. Responde, velho. Eu vou deixar, porque... Mas era pra você responder ao mesmo tempo que ele. Se você responder Saruan e for Saruan, você tava errado. Mas... Aí é co... Aí é co... Aí... Ele tá pegando na mão de quem, cachorro? Toma. 1 a 1. Agora vai ser o... Eu acho que vai ser uma pergunta pra matar. Eu quero que vocês digam a sequência dos meus youtubers. Dos meus youtubers essa noite. A sequência são 5. Nada a ver, mano. Toda vez eu chegava e falava dos youtubers que eu tô assistindo pra vocês. Em sequência? Nada que só tá em sequência? Em sequ... Não. Se você disser os 5, tá bom. Não precisa ser em sequência. Se você disser os 5, tá bom. Ah, tá. 3... Pode falar. Japa, Christian, Ted, Arun e Juninho Mandela. Se você acertar, eu faço uma rodada bônus. Se não, você já perdeu. Você pode falar. Juninho Mandela. Você tem? Vá falar. Você tem falar? Sim. Foi uma vez. Não, Juninho não. Vosso canal, eu quero dizer. É. Vosso canal... É... Segundo eu acho que eu vou errar. Não é na sequência não, cara. É só você dizer. Arun and Belly. É... Portuga PC. Foram 3. Foi. Red Hand. E... Não, tiro Red Hand. Não, tiro Red Hand. Meu Deus! Senhor! Marroche! Tenho que pegar em nada. Nossa, eu tenho que pegar em nada. Final Level. Que chefe. Oh, sempre... Esse... Chegou, chegou Sumiu, caralho Esse aqui é o cheirinho da derrota, cara Meu burro Não, o cara é tão burro que eu falei no vídeo Que eu assisti o Japa Que eu assisti o Cristian Ele não falou nenhum do vídeo Eu falo... Resende, ele falou Cara, Cristian Figueiredo, Japa, Aruan, Ted e vosso canal Quem vai pagar desafiozinho? Quem vai pagar? Quem vai pagar? Mas você também perdeu seu canal Eu fodei ficar por isso, pelo amor de Deus Mas como... Que desafio eu vou pagar pelo amor de Deus Como eu perdi em um canal Como eu não participei do canal Eu vou participar do desafio também Junto com a f... O desafio vai ser Nada mais a menos que pular na piscina Três... Peraí Que golpe é essa agora? Três... Vai ter que pular... Vai tá quatorze graus Eu não tô nem ali Vai ser pulo no triplo então E vai ser depois de um ar condicionado Você como perdeu no seu desafio também Vai ser um pulo triplo E o vídeo vai pro meu canal e pro seu Sim A cara dele de fusão, mano Vou tomar no fundo vocês dois Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado O João Marco me representou no final O Arthur é um bosta Esse cara é um bosta Que o cara não me conhece Mas a gente vai fazer mais desafios E o João Marco ainda vai perder no meu canal de novo Beleza? Tamo junto, é nóis Como ele sempre perde, né? Porque tem mais vídeos antigos aí É tos Tchau Tchau Tchau